Coloca a Isabela aqui ao vivo pra mim. Pô, minha querida, tudo bem? Olha, eu sei que essa manhã foi corrida aí pra você, né? Sim, Rúdio, foi corrida. Bom dia pra você, bom dia a todos os seus telespectadores. Isso porque a gente tá acompanhando, né, bem de partinho o pessoal, né, todo o caso lá dos médicos, enfim, do atendimento do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, que é o UMAP aqui de Campo Grande. Rúdio tem falado disso há já algumas semanas, né, dessa situação caótica que se encontra o Hospital Universitário, né, e você esteve por lá e inclusive fez algumas imagens pra gente, né? Qual que é a situação atual do hospital? Bom, Rúdio, vamos lá. A situação atual ainda é de superlotação, só trazendo aí um remember, né, um retrospecto pro pessoal de casa entender. Lá em agosto, o MAP, que é o Hospital Universitário lá da UFMS, ele ameaçou fechar o pronto-socorro de atendimento médico. E o que isso significaria, então? É que todos os atendimentos de urgência, emergência, seriam, então, paralisados. Houve uma reunião virtual, intermediada pelo Ministério Público Estadual com a CESAL, que é a Secretaria de Saúde aqui do município de Campo Grande, que reconheceu essa superlotação e, naquele momento, lá em agosto, se comprometeu a parar de enviar tantos pacientes pela regulação municipal, porque eles não podem ser recusados, né, esses pacientes, e também abrir mais leitos em outros hospitais. A gente voltou ao HU em setembro, exatamente no dia 7, e essa superlotação seguia, já completando ali dois meses, basicamente, passou também a atrapalhar o ensino, porque dentro do MAP, do HU, os acadêmicos também ficam ali aprendendo, olhando de perto, alguns com residência, então, tudo isso também acaba sendo prejudicado. Em resposta, naquele primeiro momento, em setembro, a CESAL disse que já tinha transferido 80 pacientes lá do HU para outros locais e que manteria tratativas em outros hospitais para ajudar nessa situação. Mesmo com essa resposta da CESAL naquele momento, o MAP disse que ainda seguia com superlotação e prejuízo também no atendimento à população. Essa superlotação, ela vem, então, trazendo esse retrospecto aí desde o mês de agosto, e agora ela segue ainda em superlotação, de acordo com o superintendente do MAP, o professor Cláudio César, eu conversei com ele hoje pela manhã. A superlotação ainda existe, mas desde o início deste mês, estão aí sendo tratados com a Secretaria Municipal de Saúde, uma intenção de unir esforços e também agilidade para tirar essas filas. A CESAL diminuiu o número de encaminhamentos lá para o hospital e comprometeram-se a contratar e ampliar leitos em outros hospitais, entre eles o Hospital do Pênfico. Ficou prometido para que nos próximos 90 dias, ontem eles tiveram uma reunião com a CESAL, então, contando já esses 90 dias para abrirem esses novos leitos no Hospital do Pênfico. Por que isso aconteceu, de acordo com o superintendente? Como a gente sabe, a pandemia, muitos hospitais acabaram atendendo só pacientes COVID, como foi o caso do Regional, que virou o centro de referência dentro de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul para o tratamento desses pacientes. Então, ele acabou não tendo atendimento para outras áreas. Isso foi sendo remanejado para outros hospitais, como a Santa Casa e o próprio HU. Então, isso fez com que houvesse uma superlotação. De acordo com o superintendente, agora a perspectiva é de melhora, é de que, aos poucos, essa superlotação vai, então, diminuindo e, finalmente, pare, cesse e todos os atendimentos voltem a normal. Caso isso não ocorra, o superintendente disse que sim, há a possibilidade do pronto atendimento médico ser definitivamente fechado. Então, a gente ainda vai acompanhar toda essa situação, vai ter uma reunião agora, dia 20, outra reunião com a CESAL, o MAP e outros hospitais intermediados pelo Ministério Público para saber se está realmente sendo feita a ação que a CESAL prometeu, que é diminuir o fluxo desses pacientes. Bom, hoje a situação do MAP, que a gente pediu ali para a assessoria, eles informaram para a gente, para o pessoal ter uma noção aí de casa, na área verde, que é feita para três vagas, são 23 pacientes. Aí, nas imagens que a gente estava passando atuais, agora, dessa manhã do HU, dá para ver que há macas nos corredores, isso não é normal. Então, essas macas devem sair de lá nos próximos dias aí para completar esse mês. Na área amarela, são oito vagas e oito pacientes. Na área vermelha, para seis vagas, tem nove pacientes nesse momento. E na triagem respiratória, dois pacientes para uma vaga. Então, o objetivo agora é cobrar, continuar cobrando da CESAL essas atitudes de transferência de pacientes para acessar um pouco essa regulação, né? Passar esses pacientes pela regulação lá para o HU para diminuir toda essa superlotação. De acordo com o superintendente, eu conversei com ele hoje pela manhã, como eu disse, ele comentou que a intenção é, então, como se fosse um triângulo do atendimento do MAP. Nesse triângulo, antes, era 70% de demanda para urgência e só 30% letiva. E isso eles conseguiram diminuir a partir de 2018 e inverteu essa ordem de 70% para cirurgias letivas e apenas 30% para urgência. Isso dá mais tranquilidade para os médicos operarem de forma mais dinâmica e tranquila. Porém, nesse período de superlotação, com a pandemia, isso ficou muito agravado porque 70% da demanda vinha de urgência e emergência e apenas 10% de cirurgias letivas. Então, isso leva ao colapso, profissionais cansados mentalmente, fisicamente. Ele até relatou que alguns profissionais pediram afastamento por conta da própria saúde. Então, agora, a gente aguarda a melhoria dessa situação e vai continuar acompanhando tudo isso. Traz aqui também para vocês aí de Três Lagoas. E, por fim, a nota da CESAL desta manhã. Eles disseram que estão tomando todas as providências que estão encaminhando pacientes para outros locais para, então, diminuir essa demanda. E confirmaram aí a reabertura de 20 leitos que foram interditados pelo próprio MAP no início da pandemia e foram reabertos agora, então, Rude.